E aí, boleragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de Pés Mobile 2020. Se você é novo aqui do meu canal, seja muito bem-vindo. E pra quem já é bescrito, toca aqui, meu parceiro. Toca aqui. Isso aí, galera. Tamo junto. Vamos pro vídeo, nevei. Olha a caneta brisando. Tio, na moral, não parece que eu fumei um verdinho? Mas não, rapaziada. Calma, calma, relaxa. Isso é sono. Eu acabei de acordar. Eu acabei de acordar, neném. Eu acabei de acordar. E aí, boleragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de Pés Mobile 2020. Se você é novo aqui do meu canal, seja muito bem-vindo. Pra quem já é inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo, rapaz. Tocou? Então, vem com o Negrete. Galera, todos os vídeos eu falo pra vocês que vocês estão sempre deixando likes. Muitos, muitos, muitos likes. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Vamos bater uma metinha 2 mil likes hoje? Tamo junto. Sabe por quê? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui, rapaz, de madrugada. Então, ajuda nós aí, mano. Acabei de acordar. Falei, mano, tem que gravar um vídeo pros meus nenéns, tá ligado? Então, vamos lá, rapaziada. Lembrando que os vídeos agora mudou, hein? Agora os vídeos vão ser de segunda a sábado, todos os dias, ao meio-dia. Beleza, rapaziada? Seja bem-vindo aí quem se inscreveu aí, ó. Tá vendo? A galera tá se inscrevendo. Tamo junto, mano. Tamo junto. Então, estamos no trigésimo episódio de Do Lixo ao Luxo. Uma série muito top que vocês curtem e eu também curto porque eu passo muita raiva. E é isso que vocês querem, né? Tô ligado. Tô ligado. Vou pegar minha recompensa aqui, ó. Olha só que bacana. Peguei 50 mil GP. As minhas My Clubs e top demais. Vamos lá na box. Então, hoje sem enrolação, hein, rapaziada. Sem enrolação. Vamos lá, neném. Primeiro giro. Música de suspense, porque hoje... Mano, eu não vi ninguém até agora tirar um Iconic nisso aqui. Vamos ver. Vamos lá, neném. Vai, Konami. Diz pra mim que eu estou errado. É prata. É o ouro. Caramba, que milagre. Quem será? Será que é o brasileiro? Será que é o brasileiro do Arsenal? Não sei, cara. Não sei quem é esse cara aí, cara. Vamos ver. É o Chaka. Olha, Chaka. É bom, é bom, é bom. Tá bom. Vamos lá, neném. Dá uma penteada aqui no Oliver Kahn. Aquela penteada monstra no Oliver Kahn. Aquela namoradinha. Tá ligado? Beleza? Vamos lá. Ou aqui no... Esse zagueirão back and baller, né, mano? Muito legal. Então, vamos lá, rapaziadinha. Vamos lá. Vamos lá. Ai, mano. Eu não sei, cara. Comenta aí se você conseguiu tirar um Iconic nesse daqui, galera. Vamos lá. Mais um girinho. Gostoso. São três giros grátis. Oh, coisa boa. Viu, neném? Eita, rapaz. Meu Deus. Uhul. Bola preta. Olha lá, Coutinho. Não é o Coutinho, não, mano? Eu achei que era o Coutinho, mano. Vamos ver. Coutinho é dez. Caraca, mano. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu já tenho esse cara aqui no meu time e já tá bom. Aquela música de suspense, então, marotinha. Vamos lá. O último giro aqui, rapaziada. Vamos que vamos. É agora, hein? Meu Deus. Mano, se vir um Iconic aqui, eu juro pra vocês que eu fico pelado, hein? Eita, rapaz. Não é da Itália. É. Ó, mano. Levamos sortes, hein? Na minha primeira... Na minha conta primária, a gente só tirou o jogador ruim. Aqui tá bom, mano. Caraca. Vamos ver quem que é esse moreno aí. E é o Rabiot. Beleza. Esses dias eu falei Rabioti, os caras da Orbegreti. Sabe por que ele não veio? Porque você falou Rabioti. Beleza, meus negros. Vou colocar essa rapaziada lá do meu time. Porque a gente tirou alguns jogadores bons até. E vamos pegar o nosso primeiro adversário. Bora lá, meus negros. Estamos aqui, então, no desafio 3. Lembrando que aqui a gente tem que fazer 5 gols. Show demais. E vou fazer uma alteração aqui que vocês pediram. Vocês falaram assim, degrete. Coloca o Mbappé pra ele não errar muito o passe. Coloca ele do centroavante. Não sei se vai dar certo. Mas vamos tentar. Beleza? Vamos colocar ele aqui do centroavante. Vamos trocar o Vard aqui também. Show demais. Vamos ver se vai dar certo, né? Vocês falaram. Tô ouvindo vocês. Vamos ver. Opa! Atualizou dados aí, hein, neném? Pegamos aí um flamenguista. Panja. Olha, que legal. Vamos ver o time dele aqui, meus negros. Mano, a gente só tá pegando o cara top agora pra jogar contra ele, mano. Meu amigo. O Modric veio bom. É, uma rapaziadinha aqui veio boa, hein, mano? Cara, tem que colocar a zagueira. Porque não tem um zagueiro aqui, velho. Olha. Meu amigo. Beleza. O time tá bom. Vamos ver o time do adversário aqui. Muito bom. Muito bom. Timeço, mano. Caraca, mano. Timeço mesmo. Mas, bora pra cima deles, meus negros. Cara, minha cara de sono tá muito estranha, mano. Aqui o bicho pega, neném. Aqui o bicho pega e tem que fazer cinco gols. Eita, mano. Travadinha de leve, como sempre. Opa, eu gosto. Vambora. Oh, oh, oh. Bora, tio. Eita, prega. Olha o passe. Olha o passe. Depois eu não vou reclamar, né? Ah, não, cara. Você vai te achar demais. Você vai te achar demais, cara. Ah, dá meia hora, rapaz. Tira, tira. Tira. Aí. É um passe errado e já era, filho. Caramba. Eu te acharam demais, né, Gretchen? Merda. Eita, eita. Bom, final do primeiro tempo. Caraca, não deu nem um chute no gol, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos se concentrar, porque agora eu vou virar esse negócio. Vou colocar o Vard, porque, mano, o Vard é monstro demais, meu neném. Vamos para o segundo tempo. Coloquei o Vard. Vocês estão ligados aqui? O Vard, meu amigo. Olha lá. Não passa. Eu não sei se os filhos da mãe não passam, velho. Poguei bom lá. Isso aqui. Boa. Boa. Vamos. Vamos. Boa. Linda. Toca. Meu Deus. Não consegue, né? Vai, nega. Vai, vai. Boa. Toca no Vard. Esse é monstro. Esse é monstro. Esse é monstro. Chuta. Boa. 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 Seja bem-vindo, Fábio. Tamo junto, nego. Sobrei no meio da área. Vamos ver quem é que sobe Vard e tentou subir. Tocou no garotonei. Toca lá de novo. Linda bola. Olha o Vard. Faz. Faz. Boa. Boa, Salah. Monstro. Quase que o Vard fez um golaço. Vocês viram a diferença do Vard com o Mbappé, né? Vocês viram, né? Não sei. Não vou falar nada. Que qualidade monstro, Neném. Olha lá. Chutei. Ó. O cara falou. Mano, deixa eu ver se o cara fez isso mesmo. Deixou até aquele momento. 1x1. Já empatamos, Neném. O cara colocou o backhand. Só isso. Ih, Neném. Boa. Monstro. Vai, Romaioli. Ixi, mano. Isso aí que a bola é tudo. Mbappé. Mbappé. Cara, como é que o Mbappé dos caras é monstro desse jeito? Fala pra mim, viu? Eita. Tocou no garoto, Neném. Boa. Vai, Vard. Vai, Vard. Vai, Vard. Vai, Vard. Boa, monstro. Só fazer. Não, Vard. Não. Não, Vard. Era pra ter feito, mano. Bom, galera. Final de jogo. A gente teve a chance de ter feito o gol com o Vard. Fazer o quê, né, mano? Tá bom. No final, acabamos jogando até melhor. Parabéns, adversário. Jogou limpo. E bora para o segundo adversário, meu neném. Porra, até que enfim, velho. Caraca, velho. 50 mil anos depois. Bora lá. Ô, louco, mano. Tá de brincadeira comigo. Caraca, velho. Vamos ver como é que tá o time aqui. Beleza, Maradona veio bom. Vou colocar... Vou deixar a Maradona aqui em cima porque eu vou colocar ele depois. Beleza, vamos ver o time de adversário. Eita, rapaz. Time bom, hein? Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Mbappé. Todo mundo tem Mbappé, né? Bora lá, rapaziada. Bora pra cima dele. Espero que a gente consiga ganhar. Vamos lá. Então vamos lá, meus negros. Vamos lá. Tentar fazer quatro gols agora. Será que a gente consegue? Tem que tentar, né? Desse jeito, desse espaço errado aqui, não. Vamos lá, meus negros. Vamos lá. Lá vem o time dos caras chegando. Boa. Foi na bola. Se jogou. Viu que o juiz tá marcando tudo. Ladrão. Mano, o jogo é da meia hora de jogo. Ninguém dá chute no gol. Ninguém fez nada. Porque o bagulho ia ficar pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Boa. Vai, vai. Passou. Tocou errado. Caramba, mano. Ua, que jogo do caramba tocar errado, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus. O jogo do caramba, velho. Ai, Negrete, você tem que ver o papo do jogador. Porque senão ele vai tocar errado, velho. Ah, vai dar a bunda, rapaz. Tira, tira. Boa. É. É você tirar e cair no pé do cara. É simples isso aí. Aí a Messi chuta de longe. Boquilhão. Beleza. Tranquilo. Toca e passa. Boa. Aí é simples, mano. É simples. É coisa simples. Não consegue, né? Tira. Tira daí. Meu Deus do céu. Olha o Lewandowski. Olha o Lewandowski. Que habilidoso que ele é. Orra. Ah. Olha lá. Tira. Vai caindo o pé do cara. Ah. Final do primeiro tempo, 0x0. Caramba, mano. Estamos jogando também uma bosta. A gente está jogando um lixo. Vou colocar a Maradona agora também nesse negócio. Bora, bora, rapaziada. Bora, bora, Negrete. Vamos jogar, Negrete. Vamos jogar, Negrete. Vamos jogar, Negrete. Vamos. Toca e passa. Toca e passa, por favor. Toca e passa. Nossa, caramba. Orra, bicho. Estou pedindo toque e passa faz dois anos. Boa. Bora, 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 bora. Tocamos errado, mas beleza. Vai. 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 Vai, sei lá. Tocou errado de novo. Tocou errado de novo, mano. Tocou errado de novo. Ah, deu certo. Deu certo. Vamos, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora. Caramba, também agora a gente começou a chutar de tudo e qualquer jeito, hein, mano. Agora, hein. É que a bola também não veio muito boa para o Salah. É aquela coisa, tá ligado? O cara não faz nada o jogo inteiro. Você ataca, ataca, ataca e tá no gol, caramba. Caramba, velho. Ai, mano, eu juro para vocês que eu não queria dar rede 3 horas da manhã, mano. Juro para vocês, mano. Parecia toda. Bora, bora. Bora, Vard. Bora, Vard. Bora, Vard. Meu Deus, cara. Meu Deus. Eu sou um bosta. Eu, 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 eu sou um bosta, tá ligado? Eu sou um lixo. Boa. Boa. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Caramba, essa foi com raiva, hein, mano. Essa foi com raiva, hein, mano. Bora, 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 bora. Boa, golaço, golaço, golaço. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora que o tempo tá passando. Aí tá passando lá embaixo. Isso, garoto. Vambora. Vambora. Não consegue, né? Boa. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Ai, a galera para mim tá chutada, né, galera? Chuta. Mano. O Vard também tava impedido, velho. Bom, meus negros, final do jogo, um a um, mais um empate. Caraca, mano, tá muito difícil, mano. Bora pra terceira partida e tentar fazer três gols, mano. A gente tá lá seis chutes, mano, mas não vai, mano. Que bosta, velho. Bora lá, rapaziada. Bora pro terceiro jogo. Vambora. Qualizou dados, hein, rapaziada? Agora foi. Vamos pegar o Corinthians aí. Toda vez que a gente pega o Corinthians, vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados. Vamos ver como é que vem aqui o nosso time. Galera, o que que eu fiz, mano? Ixi, eu vejo todo mundo cagado aqui. Vou colocar o Maradona, velho. Cadê? Eu nem sei se tem o Maradona aqui ainda, mas acho que sim. Eu alterei tudo de novo, rapaziada. Vai, mano. Aqui, ó. Vou colocar o Maradona aqui no lugar do... Salá do Salá. Ah, mano. O que que eu quero saber de posição de jogador, mano? Beleza. Bom, não vai dar pra gente olhar o adversário. Aí. Eu não vi nada. Bora lá, rapaziada. Bora lá. Vamos lá. Última chance agora, hein, pra gente tentar fazer três gols aqui, rapaziada. Eu espero que o nosso adversário aqui não esteja no bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a apelar. Vamos lá. Três golzitos. Três golzitos. Vambora. Vambora. Isso, garoto. Toca lá e passa. Vai, Vard. Já passou lá. Maradona. Linda a bola. Linda, linda, linda a bola. Vamos, vamos. Vamos que vamos. Vamos, neném. Vamos que vamos. Vamos que vamos, neném. Vamos que vamos, neném. Ter rede. Falta dois. Falta dois. Falta dois, neném. Bora. Vard é monstro demais. Boa, garoto. Boa. Passou. Linda a bola. É agora, hein. É agora. Passou lá embaixo. Linda a bola. Boa, Vard. Vai, Vard. É esse canteio. É isso aí, mano. Vamos, vamos que vamos. É raça. É raça, moleque. Meu Deus. Olha o... Isso, deu certo, certo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Isso. Tocou no Vard. Tocou aqui embaixo. Só fazer, garoto, neném. Só fazer, neném. Só fazer, neném. Só fazer, neném. Só fazer, neném. Boa. Boa, garoto. Isso aí, carequinha. Boa, garoto. Vamos embora, vamos embora. Falta mais um, neném. Falta mais um. Boa, garoto. Boa. Tocou lá embaixo que eu vi. Tocou lá embaixo que eu vi pro Vard. Vai, Vard. Vai, Vard. Pode dar moço demais. Pode dar moço demais. Perdeu a bola. Isso, garoto ganhou. Vindo da bola. Boa. O que que eu fiz, né, mano? O que que eu fiz? Deu certo ainda. Vai. Olha lá. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Vai. Vai. Boa. Boa. Tocou. Ainda bom, vai pro Vard. Tá passando agora o Tinei. Tocou. Passou. Que passão. Só fazer, só fazer, fazer. É red. Finalizamos o desafio número 3, garoto. Bate no peito e fala. Negrete joga pra caramba. Deu like aí, rapaziada. Deu like, mano. Deu like, rapaz. Caramba, mano. É isso aí, neném. Vambora. 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 Meu primeiro tempo, logo. Meu primeiro tempo que... Mano, só foi trocar de técnico. As coisas já começaram a dar tudo certo. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. Já finalizamos o desafio número 3. Top demais. Tamo jogando. Tamo massacrando o cara. Vamos continuar assim, mano. Vamos continuar assim. Até passou o sono agora. E aí, vulneragem. Serença. Assim é o decreto. Bora pro segundo tempo, neném. Vambora. Boa. Vambora. 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 Vai, Maradona. Boa, Maradona. Boa, Maradona. Chuta em gol doido. Negrete que não me jogou, rapaz. Tudo pra jogar no último jogo. Boa, Maradona. Joga muito, mano. Joga muito. Olha lá. Deu drible da vaca sem querer. Ih, soltou o dedo. Boa. Bora, vambora, vambora. Só que passa. Isso, Maradona. Isso, Maradona. Era pro Maradona. Não era pro Vard, não. Mas deu certo. Era pro Maradona, mano. Era pra tentar tocar de novo no Maradona. Boa, garoto. Ih, rapaz. Tocou no Cristiano Ronaldo. Isso vai fazer. Não consegue, né? Boa, boa, boa. Sai da frente. Sai da frente. Isso. Boa. Xiii, mano. Que passo foi esse, mano? Bora. Isso. Maradona. Maradona, joga muito. Maradona joga muito, neném. Joga muito. Vai na onde? Tô pra meio parte. Ai, ai, ai. Negrete tá ganhando, tá fazendo graça. Tô no Maradona de novo. Boa. Olha o Maradona. Olha o Maradona. Incrível. Incrível. Vai, Vard. Ai, ai. Eita, rapaz. Toca lá em cima. Toca lá em cima. Isso. Toca aqui. Pique. Isso. Vai que o garoto ainda tá passando. Passou. Boa, garoto. Vai que o Ney passou. Vai que o Ney passou que eu vi. Vambora, neném. Vambora. Deu certo. Eita, rapaz. Tira daí. Ah, mas vai acabar o jogo. Final de jogo. Boa, Negrete. Jogou muito, cara. Caramba. O que eu não fiz nos dois jogos, eu fiz agora, mano. Eu dei cinco chutes, hein, rapaziada. E fez quatro gols. Isso que é uma pontaria boa, não é não? Muito bom. Então, desafio três, rapaziada, cumprido com sucesso. Parabéns. Você completou o desafio três. Uh, muito bom. Muito obrigado, rapaziada. Valeu, mais vinte e cinco mil GP. Mas, é isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, meu querido. E também, não esqueça de ativar também o sininho das notificações. Me sigam nas redes sociais, beleza, rapaziada? A gente se vê no próximo vídeo do Lixo ao Luxo. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Falou. Fui. Fui. Fui.